E olha só, hoje a Secretaria do Meio Ambiente de Prudente fez mais uma coleta de água no Balneário da Amizade. Esse trabalho, gente, é aguardado com expectativa pelas pessoas, porque o resultado da análise vai determinar se será possível ou não o acesso de banhistas. Quem tá por lá é a repórter Fernanda Belo. Fernanda, boa tarde pra você. Quando que sai o resultado da coleta? Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos que acompanham a SBT Interior. Olha só, Casa Grande, esse resultado deve sair até sexta-feira dessa semana, porque a intenção é liberar aqui o Balneário para o Carnaval ainda. O Balneário está fechado para banho há um ano devido a um rompimento de uma tubulação de esgoto. A Secretaria do Meio Ambiente faz, desde o começo desse mês de fevereiro, uma recolhe amostras aqui da água do Balneário para ver se ela vai estar liberada ou não para o banho, né? Para ver se tem doenças, para ver se o pessoal pode continuar entrando aqui na água ou não. Já foram feitas quatro coletas e três resultados foram satisfatórios até o momento. A gente conversou com o Wilson Portela, que é o secretário de Meio Ambiente aqui de Prudente, e ele deu mais informações sobre essa análise. São feitas cinco análises, essa é a quinta, já foi feita quatro. Das quatro eu obtive o resultado, eu tive acesso ao resultado de três. As três deu positivo para a balneabilidade. A quarta deve ser o resultado da semana e essa quinta até o final da semana. Nós esperamos estar em condições de reabertura do Balneário com acesso à água no início do mês de março. Mas nós mantemos ainda o Balneário interditado até ter a análise definitiva da CETESB, que é a empresa do Estado que cuida desse setor. O secretário ainda informou que a água é considerada potável pela CETESB. Olha só, Casa Grande, arrumei aqui um copinho, a gente está do lado aqui da água, vou mostrar para vocês, para a gente ver como é que está a situação da água então. No momento, olha, estou pegando aqui, ver se vocês conseguem enxergar. Eu consigo ver aqui que a água está meio turva, né? E a gente queria reforçar porque a gente ainda consegue ver muita gente vindo até o Balneário, tomar banho, vem com a família, com criança, passear. E a situação, pelo que a gente está vendo aqui, é que ela não está muito apropriada para banho, né? Então a gente deixa aí o reforço para toda a população de Prudente, para todo mundo que está aqui pela região que vem aqui ao Balneário, Balneário, aguardar então esse resultado para ver se essa água vai estar liberada ou não para banho. Eu volto com você aí no estúdio, Casa Grande. A gente torce para que esteja, né? Porque afinal é mais uma opção de lazer para quem mora em Presidente Prudente, próximo ali também de Álvares Machado. Então realmente é uma alternativa muito importante de diversão aí, essa prainha que se transformaria então o Balneário de Prudente. Vamos torcer para que tudo dê certo e na sexta-feira eu atualizo para você que está em casa. Obrigado, viu, Fernanda, pelas informações ao vivo de Prudente. Trazendo então informações sobre a coleta de água dessa análise que vai ser feita hoje na parte da tarde.